Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 2 montando decks E eu queria começar esse vídeo mandando salve aí pra todos os membros, valeu a todos os membros aí que contribuem Pra tá ajudando o canal assim, pra tá crescendo, brigadão mesmo aí galera, pela força E galera, é o seguinte, estamos de volta aqui com Tag Force 2, foi mal por sábado não ter tido vídeo Era pra esse vídeo ter saído domingo, né, esse aqui do Tag Force 2 Mas acabou que eu consegui postar um pokémon só domingo, mas tudo bem E o que foi que aconteceu? Eu fiquei doente cara, ainda tô um pouquinho gripado aqui Não sei se vocês vão tá percebendo a minha voz, mas beleza E galera, é o seguinte, voltamos aqui com nosso último deck de Monarca, tá? E eu esqueci de mudar o nome do deck cara, ô praga, ai ai Então galera, é o seguinte, vai tá aparecendo pra vocês aí a lista das cartas, tá? Que tem no deck aí, beleza? E é o deckzinho do Mobius, tá? O último Monarca que faltou aqui O pessoal tava me perguntando, porra, deixa eu não ter o Dark não aqui no Tag Force 2 Infelizmente não, cara Não tem, não tem o... o Monarca Dark, ele começa só a partir do 3 Ele só aparece no 3 Aqui só vai, só tem esses que eu fiz, é... o deck aí, tá? Deixa eu salvar aqui a receita, mais uma vez Ahn... testa-los fogos aqui Testa-los fogos? Ah não, eu só vi em cima do testa-los Não, de boa, tem outro save ali que eu posso... que eu posso tirar, mas beleza É porque acabou os slots, cara, de... acabou os slots de edição, tá ligado o negócio? Beleza, então vamos lá galera, vamos passar a carta pra vocês verem como é que tá o deck Deckzinho de água, deckzinho de água eu curtia bastante no Tag Force 1 Depois do Tag Force 1 eu acho que ele não fica... não é tão interessante, né? Acho que ele só fica legal mesmo no Tag Force 4, que tem as invocações síncrono de água E tem também outros estilos de água, né? Tipo dos sapinhos e tudo mais Mas é um deck que eu realmente não curto muito do Tag Force 3 pra baixo, tá ligado? Não, na verdade no Tag Force 2 e 3 No Tag Force 1 ele é legal demais, beleza? Então tá aí o deck... ahn... Inclusive acho que esse deck dá pra fazer no Tag Force 1, dá não? Ahn... 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 dá não por causa do... do Guerreiro de Atlântida Ele não tem no Tag Force 1 e nem o Dragão da Noite Branca Mas enfim, tá aí o deck, tá? É, no auxiliar tem algumas cartas que eu tirei do deck mais de 3 cópias E também tem o nosso Submarino Roid que eu acabei não colocando no deck Beleza? Então ficou assim Então vamos lá pro teste Pois é galera, aconteceu isso, mano, fiquei doente Eu ainda tô tossindo um pouquinho Ô praga, viu? Ai, desculpem aí galera É mano, quando eu fico doente é só o Garganta que ataca, é foda, viu? Mas tudo bem Ahn... vamos lá, vamos apertar a quadrada aqui Vamos escolher aqui o personagem Beleza, Jinzo Faz um tempo que eu não enfrento ele, né? Vamos pegar outro deck Ritual da Ressurreição Pega aqui o Ritual da Ressurreição Ahn... vamos lá, pro Jinzo Frentar o Jinzozão Ver como é que a gente se sai Você vê que o Jinzo é bem chatinho, né? Com esse ectoplasma dele, mas fazer o que, né? É a vida Vamos lá, vou começar primeiro Maravilha Já tô tomando um cafezinho aqui também Show de bola Ritual da Ressurreição contra Móbil Zagwa Tá, já veio muito boa a minha mão, cara Primeiramente eu vou colocar a Mãe Ursa Parda em defesa Eu acho que o Jinzo não tem Nobre Cruz Out, né? Pelo menos eu não lembro Nossa, maravilha, cara Tá bom Infelizmente não veio nenhum monstro Pra mim sacrificar esse Orc dele, né? Então eu vou guardar o Brain Control por enquanto Deixa eu ativar aqui o Tempestade Pesada Que já vale a pena tirar três cartas Três não, duas, né? Caraca, mano Então esse é o tributo Tá bom E, mano, eu vou botar o Hidrogedon Hidrogedon Só pra ter mais monstro no cemitério Que eu quero ativar o... Eu quero ativar o pote da Vareza, tá? Passar o turno aqui E eu só queria que viesse um Mobiuszinho, né? Viesse um Mobius Tá bom, isso aqui já vai ajudar Mas não tanto Vai, outro Hidrogedon Eu vou guardar esse monstro aqui O Dragão da Levasca Ele tem um efeito bem legalzinho, mano Vou deixar ele aí Tá, eu vou botar o Hidrogedon Perdi o efeito do Hidrogedon Mas sem problema Vamos lá, passar o turno Bora, meu filho Destrai meus monstros Deixa de ser safado, meu irmão Caraca Ah, eu vou começar a destruir, cara Vamos lá Vai lá, Hidrogedon Se ele me atacar Eu já ativo o... O... O Mobius da Luz Reveladora Nossa, o critinho da lança Ativar o efeito do Hidrogedon Sim Invocar outro Hidrogedon Pronto, consegui os três no campo Deixa eu atacar aqui o... Essa carta virada Outro cretino da lança Ô, desgrama Ele vai trazer o cretino da lança Ah, não Ele fez o combo infinito, cara Putz, que merda, hein Esse cretino da lança Ele é o que? Ele é dark, né? É, cara Tem esse efeito desgraçado Esse... Ó, é o efeito infinito, mano Ele fica trazendo toda hora do cemitério Pronto, agora eu vou ter que... Eu vou ter que dar uma destruída nesse bicho aí, cara Vamos lá, deixa eu passar o turno Botou outro... Outro Orc Ele não vai atacar Ele não quer atacar com os Orcs Beleza, beleza Consegui quebrar o combo do... Eu vou conseguir quebrar o combo do cretino da lança Mas primeiramente eu preciso De alguma carta pra destruir esses dois Orcs, cara Na real, eu preciso muito Eu preciso muito de outro monstro de água, mano É, que seria o pinguim Mas o pinguim, ele só daria... Com o oceano, ele daria 400, né O Dragão Nevasca ficaria com 2200 Caramba, cara Na verdade, eu preciso muito de... Putz, que merda, hein Caramba, cara Eu preciso muito ter paciência agora Tá, deixa eu atacar esse cretino da lança Só pra saber mesmo se... Só pra comprovar se esse efeito é infinito mesmo É por isso que esse desgraçado fica limitado depois, mano Ele fica só um no deck Olha isso, cara É combo infinito, mano Ele fica trazendo o cretino da lança toda hora Tem que ficar... Tem que banir essa desgraça Ou dar um dano perfurante Olha, ele sacrificou Caraca, que animal Vamos lá Deixa eu ativar aqui Pagar 3000 Aí o cara vai lá e usa limite removal Tá ligado? Maravilha, galera Maravilha Agora sim o bagulho é doido Vamos lá Primeiramente, eu vou dar... Mano, eu vou dar um... Uma lapada tão seca nesse maluco agora Vamos lá Deixa eu ativar controle cerebral Deixa eu pegar esse bicho aqui Deixa eu invocar o Mobius Infelizmente, vou perder o efeito dele? Vou perder Mas eu preciso muito do Mobius agora Não, não vou ativar Vou ativar aqui o oceano lendário Todo mundo vai ficar com mais 200 Virar a manhã o saparde E agora tá na hora da lapada seca Olha a pedra Olha a pedra Ao som do cabeça de coco Olha a preda Receba Receba, Jinzo Lapada seca E isso é legal dos monstros de água, né? Os monstros de água Eles têm um efeito muito legal Que eles conseguem muito dano, tá ligado? Tipo assim, eles conseguem invocar muito fácil Vários monstros E conseguem ficar com dano muito alto Eu lembro... Eu lembro de no Tag Force 4 Usar o oceano lendário Pra fazer o combo de diminuir estrela, cara Fica muito foda Inclusive, acho que dá pra fazer aqui esse combo, né? Com o... Ah, eu preciso estar não, cara Não, sacrifica não, desgraçado Ah, corno safado Beleza, beleza Eu ainda tenho um pinguim Vamos lá, deixa eu virar o pinguim aqui Ele não consegue me atacar por conta do muro Eu vou... Virar o pinguim e ganhar no próximo turno Peraí, deixa eu ver aqui É, tá 1.800 Não vai dar pra ganhar, não Beleza, beleza Sim, aí tem um combo do oceano lendário Com aquele monstro lá O... Putz, como é que é o nome? É... É o Gagajigo Que tem 5 estrelas e... Tem 5 estrelas e tem 2.400 de ataque Que você pode invocar ele normal Esse combo é muito foda, cara E tipo assim, ele fica muito legal aqui no Tag Force 2 Fazendo essa estratégia Porque aqui no Tag Force 2 tem aquele... Viajante de Atlântida Que é muito legal Tá, eu vou fazer o seguinte Vou botar 2 pra defesa Porque eu não preciso de tantos monstros assim pra vencer Se ali for uma força do espelho Tá safe Ah, não Pior ainda Ai, ai Eu devia ter ativado o negócio ali, cara Eu devia ter ativado isso aqui, né O nobre da Exterminação Que vacilo, cara Que eu dei agora Que vacilo, cara Se eu tivesse ativado o nobre da Exterminação Eu teria destruído e teria ganhado É foda Vamos lá, deixa eu ativar aqui o nobre da Exterminação Deixa eu tirar essa carta dele agora Tá Beleza Deixa eu passar esses bichos pra defesa, mano Deixa eu só usei droguedão em ataque Vamos lá, passar o turno Pô, o cara tá com 600 de ataque, mano Nossa, o monstro que podia me ajudar Ah, não, mano Tá, vamos lá Se ele ativar alguma coisa Eu ganho essa duela, vai Invoca alguma coisa aí, meu filho Isso E ainda vou ativar o O pote da Vareza de quebra Pronto, o campo dele tá limpo Deixa eu ativar o pote da Vareza Só pra zoar mesmo Eu vou trazer os três de droguedão, mano Vou deixar um amanhã Eu com essa parda no cemitério Beleza Veio o estandarte da Coragem E veio E eu vou finalizar com o dragão da Nevasca É isso aí Show de bola, show de bola Derrotado 2.200 Caramba, legal Se tivesse com o pinguim ficaria 2.400 Sim, esse pinguim também Ele é muito legal pra você colocar nesse deck Porque ele tem uma defesa alta E tem esse efeito apelão dele Muito legal Mas enfim, vamos lá Salvar todo o conteúdo Vamos lá, salvar Olha lá, mais uma vez Duelo livre Duelo livre Olha lá, aperta a quadrada aqui Vamos ver contra quem a gente vai cair Sarina Nossa, faz um tempinho que eu não enfrento ela, hein Deixa eu trocar o deck A última vez que eu enfrentei dela Eu acho que eu enfrentei o poder do espelho, né Eu vou enfrentar esse festival do espelho Primeiro deck dela Vamos lá, vamos lá Vamos ver como é que a gente sai contra a nossa Sarina Sarina é forte, né Ela tem que tomar cuidado com aqueles bichos do espelho dela, cara Se ela invocar aquelas pragas, mano Ferrou Ferrou Inclusive, eu tenho que fazer outro deck dela Ah, se bem que aqueles bichos Acho que eles não dão dano de batalha, né Alguma coisa assim Não, eles não podem atacar quando você não tem monstro Alguma coisa assim Mas enfim, meu deck veio Nossa, minha mão veio muito boa Já veio o tempestade pesada pra counterar Esse efeito apelão dela, cara E veio também o nosso querido guerreiro de Atlântia Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou ativar o efeito dele Não, não, não Na verdade, não Eu vou só ativar a jaula do metal do pesadelo Eu vou esperar pra ver o que ela vai fazer Porque minha mão, ela Ela veio de uma maneira aqui Que eu tenho que dar uma esperada, cara Principalmente pelo guerreiro de Atlântida Porque se ela ativar a carta de campo dos Desses bichos do espelho Eu vou ter que ativar o efeito do guerreiro de Atlântida Se ela não ativar Eu vou ter que invocar ele, tá ligado Então eu tenho que dar uma esperada ali Dar uma acalmada Ah, ela pegou a carta de campo Então eu vou ter que ativar Ela não ativou a carta de campo Nossa, maravilha Vamos lá, deixou Putz, Corona Não ativou a carta de campo Que safada, cara Vamos lá, deixa eu invocar o guerreiro de Atlântida Ah, não posso atacar por conta do jaula Beleza, beleza Invoca ele aí Deixa ele aí Beleza E ela não ativou a carta de campo, cara Eu preciso que ela ative a carta de campo Para eu ativar o Revistorm Tá, vamos lá Deixa eu ativar Deixa eu atacar aqui com o guerreiro de Atlântida Vou tomar 1.900, né E ela vai tomar 200 Beleza, sem problema Agora ativa essa carta de campo Só desgraçada Três cartas viradas Não, não, não Acabou, acabou, acabou Acabou Ah, vem o mobs também Pronto, o mobs eu já uso para destruir a carta de campo Se ela invocar E eu também já tenho a carta de campo Então não precisa me preocupar, não Toma aí, Revistorm Receba Nossa, ela vai negar Ela descartou a carta de campo, cara Caraca, e agora eu estou com o mobs Eu vou destruir essas duas outras cartas dela Vamos lá Caraca, você se ferrou, Sarina Eu vou fazer um Cartas Destroyer aqui Nossa, olha o que que era O Metal Chuva Essa carta é chata, viu Essa carta aqui é chata, mano Eu já coloquei essa carta em deck de orc, cara É muito chato essa carta Mas enfim, vamos lá Já que eu já destruí tudo com Revistorm Deixa eu botar o negócio aqui E ativar o nosso querido oceano lendário, né Vou deixar uma porradinha aí E já estou também com o nosso querido oceano aqui O Dragão da Nevasca Não Não, 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 cara Não, não, não Nossa, ele foi para o cemitério Eu consigo invocar ele com Enterro Precoce Caraca, mano Espera aí Vou fazer aqui um Pequeno combozinho Mas será que ele pode invocar especial? Deixa eu ver É, momento tosse louca Foi meu aí, galera Ai, ai Gripe desgramada Vamos lá, vamos lá Dragão da Nevasca Eu acho que eu consigo invocar ele especial, né Caso não invoque Eu consigo invocar o Guerreiro de Atlântida Olha lá É, consigo sim Maravilha De graça do cemitério Pronto Aí o efeito dele é o seguinte É... Quando ele for alvo de um ataque de carta Quando ele for alvo de alguma carta Mais que uma armadilha É... Você pode negar E se outro monstro do meu campo For alvo de uma carta mágica Ou armadilha Eu consigo negar Desde que eu mande Aquele tipo de carta Para o cemitério No caso Eu tenho que mandar Se ele ativar uma mágica Contra outro monstro meu Eu tenho que mandar uma mágica Se eu ativar uma armadilha Eu tenho que mandar uma armadilha É uma carta muito boa Esse dragão da noite branca É uma pena que eu nunca consegui Encaixar ele direito nos decks, cara Porque monstros de 8 estrelas Normalmente são bem chatinhos De encaixar em deck Mas tudo bem Passar o turno aí Tá, enterro precoce Sem problema Deixa ela lançar para o cemitério aí Deixa ela lançar outro para o cemitério, né Enterro precoce Vai trazer Nossa, ela trouxe o bicho, cara Deus das trevas Ô, filha da mãe Tá, deixa eu ativar aqui É... O quê? Caraca, tive o efeito dela errado, cara Peraí, meu irmão Peraí, meu irmão Eu... Caraca Ô, praga, viu? Tá, vamos lá Eu vou sacrificar o Mobius Para invocar o Mobius Porque assim eu consigo destruir Essas duas cartas dela E limpar o campo dela completamente Tá ligado? Na maior ignorância mesmo É isso aí, cara Esse deck é maravilhoso É uma... Armadilha Destroyer Não Ah, tá Ufa, graças a Deus Ai, meu Deus Que susto Eita, o cretino da lança Será que ela tem outro cretino da lança? Eu posso invocar esse pincel do meu cemitério Maravilha Que coisa linda Vou cair ataque Nossa, ela vai... Ela vai destruir um monstro meu E ela vai destruir, acho que o... O doidão da noite aí Ah, não O bicho da noite Beleza, beleza Tá safe, cara Tá safe A mão tá muito boa A mão dela brincou E eu já ganhei Se ela tivesse botado a carta Cara, esse deck ficou muito legal, mano Principalmente pra destruir cartas mágicas e armadilhas Tá vendo? Cara, ele ferra demais o oponente Se o oponente tiver várias cartas mágicas e armadilhas, mano Muito bom, cara E é isso aí, derrotados Derrotada Tá aí, galera O deckzinho de mob Isso ficou bem legal, cara Ele ficou dentro da proposta que eu queria fazer com ele Que era destruir várias cartas mágicas e armadilhas, tá ligado? Talvez um... Acho que eu esqueci de botar a tua fama Acho que o do espaço, né? Não sei se eu botei Acho que eu botei, sim Mas talvez colocar outro nobre da exterminação Essa carta é bem legal, cara Eu só vacilei naquele duelo lá Que eu ativei ele precocemente, né? Mas tudo bem Quer dizer, eu não ativei, né? Antes de atacar Mas beleza, era pra ter ativado Tudo bem, tudo bem Vamos lá Quadrado Vamos ver que outra aqui a gente vai cair Um... Vral Telonus Viper Já enfrentei ele, acho que no penúltimo vídeo, né? Passa Ahn... Jim Crocodile Caramba, falta pico no enfrento ele, hein? E eu vou tirar Eu... Eu... Acho que é a última vez que eu enfrentei ele Eu acho que eu enfrentei o dragão Paleozoico, né? Vamos botar esse caçador de fósseis Vamos lá Caçador de fósseis Vamos ver como é que é esse deck dele aí Você vê que o Jim aqui no Tag Force 2 Tá decepcionando, cara Lá no Tag Force 3 o bicho é chato Viu? Chato pra boa, véi Com aqueles decks de... Com aquele deck dele de... De fósseis e tudo mais Aqui ele já tá bem mais de boa É porque no Tag Force 2 Algum... Algum... Alguns tipos de monstros ainda tão bem nerfados, tá ligado? Como por exemplo O... O fósseis Os fósseis tão bem nerfados Beleza, vou invocar aqui o Hidrogedon E vou ativar o Jalo de Metal do Pesadelo Passar o turno E vou esperar pra ver o que ele vai fazer Eu quero que ele sete várias cartas mágicas e armadilhas Setou duas Vem o outro Hidrogedon O deck me trollou Safado esse deck Safado, hein? Mandou os três Hidrogedon, cara Setou quatro cartas Que coisa linda Receba o Heavy Storm aí Caraca, moleque Destruí a vida do cara, mano Vamos lá, deixa eu... Eu vou colocar o Sol do Abismo E vou colocar também... Não, não vai ativar efeito, não E vou colocar também o Anel da Destruição Caso ele venha com alguma gracinha de invocar um monstro foda Eu já destruo com o Anel da Destruição Tá, essa praga Coisa maravilhosa Eu dei essa carta Nossa, o somzinho, cara O Golem Sentry Eu tenho que... Eu tenho que destruir esse bicho, cara Ah, entendi O deck dele é de rocha Que retorna pra mão, né? Caramba, eu tenho que destruir esse somzinho Cara, eu não posso deixar Tá, ele vai virar os dois, né? Sem problema Pelo menos eu já sei onde é que tá o... O Golem Sentry Maravilha Veio Mobius Vamos lá É... Eu vou sacrificar um Hidrogedon Infelizmente eu só vou conseguir destruir a carta de campo dele Mas não tem problema Que eu tô na vantagem, tá? Que eu acabei destruindo quatro cartas Mais que as três armadilhas dele Então Eu estou na vantagem extrema, cara Não, não vou destruir outra, não Não vou ativar também, não E agora, meu irmão Olha a preda Olha a preda Eu vou fazer o seguinte Eu vou atacar o... Eu vou tirar esse Golem Sentry logo E esse bicho aqui Ele não tem nenhum efeito, né? O único efeito dele é virar Então Vou deixar ele de boa aí Não vou atacar Ele tem dois mil de defesa Acertou mais uma carta Sem problema Sem problema Enterro precoce Não tenho nada de interessante no cemitério, né? Só o Hidrogedon Então eu tô Hidrogedon aqui Vou invocar Vamos lá Deixa eu atacar esse... Cara, eu vou atacar esse bicho de dois mil Eu tenho que tirar essa porcaria Que ele tá defendendo muito E agora eu vou atacar esse aqui Nossa Perdi meu... Enterro precoce Eu sou filha da mãe, viu? Mas sem problema Eu vou ver o outro Mobius, cara O bom é que eu vou arregaçar esse maluco Ver o sapinho também Ótimo Esse sapinho Eu vou evitar de usar o... O Oceano Lendário Pra ficar trazendo ele de volta E na próxima chance que eu tiver Eu vou ativar o Anel da Destruição Próxima vez que ele venha de gracinha Testando a te dar coragem Pô, se bem que o sapinho Ele não seria muito bom agora, cara Ele seria bom pra me descartar Na verdade Com saudade da mesma Eu acho que eu vou fazer isso Pra ganhar logo Aí eu invoco o Mobius Eu invoco o Mobius E destruo as cartas dele Nossa, fusão fóssil Beleza Eu já vou ativar o... Já vou ativar o... O... O nosso querido Anel da Destruição Tá, ele vai evoluir o bicho, né? Não, não Deixa Deixa ele evoluir Eu vou ler esse bicho aí Beleza Pago metade dos pontos de vida E agora receba Ganhei Receba Receba Eu, eu, eu Eu, eu, eu Repense Eu, eu Então tá aí, galera Esse é o deckzinho de Mobius Água Cara, ficou maravilhoso esse deck Na verdade Todos os decks de Monarca Ficaram excelentes, cara Excelentes de verdade Gostei do trabalho que eu fiz aqui E aí Curtiram também? Deixa um like aí Galera, é nóis Então, galera Tá aí Acabamos nossa saga dos Monarcas Tá, isso aí Então, se alguém tiver também Ah, sim É, o pessoal tava comentando Porra, se você faz deck dos inscritos Faço sim, galera Se você tiver algum deck É, se você tiver algum deck interessante Que seja bem poderoso Você deixa nos comentários aí Que, é, eu salvo, tá? Toda vez que alguém deixa um deck nos comentários Eu salvo E futuramente eu venho e faço deck, tá? Então, quem quiser deixar um deckzinho aí Tiver um deckzinho interessante aqui no Tag Force 2 Ou no Tag Force 3 também, né? Que futuramente eu vou voltar também a fazer deck lá É, eu só foquei um pouquinho no Tag Force 2 Porque tava... Tinha muito pouco deck aqui no Tag Force 2, sabe? Mas, enfim Então, se alguém tiver aí algum deck legal Deixa nos comentários aí Que eu já vou estar fazendo futuramente, beleza? Então é isso, galera Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, se inscreve aí no canal Valeu e fui, galera Até mais!